Na última sexta-feira, dez jovens jogadores do Flamengo morreram e outros três ficaram feridos num incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube Carioca. A tragédia teria sido provocada por um problema envolvendo um ar-condicionado, que pegou fogo e teria gerado curto-circuito em todos os outros aparelhos, com o fogo se alastrando rapidamente e, na sequência, provocando explosões. Dentre as vítimas mortas estão jogadores com passagens pelo futebol paranaense. São eles, Victor Isaías, Gédson Santos e Bernardo Pissetta. Todos jogaram pela base do Atlético. Quatro jovens atletas paranaenses sobreviveram ao incêndio no Rio de Janeiro. A diretoria do Flamengo afirmou que, em apoio às famílias, manterá o pagamento dos salários de todos os atletas que faleceram. E aqui no Paraná, a cada duas horas, uma ocorrência de incêndio em edificação é registrada. Segundo o Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros, entre 2014 e 2018, foram registrados 22.825 incêndios deste tipo no estado, com um total de 194 vítimas fatais. Apenas no ano passado, foram 4.519 ocorrências, com 36 pessoas mortas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, este tipo de situação é registrada nos mais variados imóveis. Contudo, são as residências em madeira que costumam ter os maiores prejuízos e também mais mortes. Na maioria dos casos, problemas relacionados ao sistema elétrico dos imóveis costumam ser os principais causadores de acidentes. O recomendado, então, é que o proprietário do imóvel sempre faça o acompanhamento da fiação elétrica com o apoio de um profissional especializado. Também deve-se evitar utilizar o mesmo ponto para conectar várias cargas, o famoso T, que pode provocar curtos e faíscas em locais que não é possível ver em caso de sobrecarga.